olá ao visto velho olha esse sol da minha cocoroco eu não sei eu para mim escolhemos então né escolhemos escolhemos eu gostei desse muito eu quero esse que bom eu tô colocando ideia com aureo sobre o terreno a gente tá decidindo se vai fazer proposta naquele terreno não e aí vai fazer proposta de terreno não acho que vai acho que vai lá então a gente já consegue projetar como é que vai ser a casa a nossa cabeça a vista do lugar é bonita não faz a pena você tá pronto fazer proposta você vai mandar mensagem para o cara eu vou ligar depois conforme for aí eu mando o que tem que formalizar proposta em ser por escrito mesmo seja por whatsapp tem que ser por escrito não sabia olha a minha cara de quem não sei se estou preparado para ter um terreno liga aí então vou filmar para galera tá pegar meu celular e se ela falar não ai meu Deus do céu aí não nós já temos né é é tá bom vamos tentar vou ligar tô até tremendo mais do que o normal tá tocando tá tocando tá tocando tudo bom como é que você tá pô desculpa te incomodar agora à noite gente mas eu e a tati a gente conversou aqui a gente acha que vamos tentar fazer a proposta cara não é vamos ver né vamos tentar tomara que dê certo aí tomara que você consiga operar um milagre para nós não vamos tentar mas é o seguinte a só para te explicar a a proposta que a gente vai fazer aquela de uma parcela agora né e a segunda parcela mais para frente a gente vai ter a outra o outro montante do valor isso tá certo né o corretor falou com ele no telefone nesse exato momento que o valor que a gente propôs não é um valor que ele acha que ela vai levar em consideração porque a mulher é uma mulher que a dor não tem e aí nós estamos aqui pensando de novo se a gente pode propor um pouco a mais porque na verdade a gente propôs um pouco abaixo do que a gente acha que ela vai aceitar para ela fazer uma contraproposta mas ele acha que esse valor ela nem vai considerar nossa proposta aí menino ouro tá aqui exatamente agora formalizando uma proposta para o cara via whatsapp porque aí a gente tem que mandar para ele escrito via e-mail ou whatsapp o que que é que a gente tem enquanto proposta e aí o áudio tá formalizando mas você vê pelas nossas caras que a gente ficou um pouco desanimado porém vamos ver se a gente ainda vai topar no valor que a gente consegue pagar no final das contas né porque a gente está juntou dinheiro esses anos todos para conseguir pagar pelo menos o terreno à vista e aí ela falando que sim ou não na verdade a gente já tá começando a olhar como que a gente vai conseguir construir a casa muito provavelmente com financiamento ou consórcio porque a gente ouviu falar muito pouco de consórcio mas a gente já deu uma boa pesquisada e viu que parece uma boa solução porque a gente ainda vai ter uma graninha guardada inclusive para dar lance e aí eu vou deixar vocês acompanharem a gente nesse processo vamos esperar para ver que o cara vai responder como é provavelmente não vai responder hoje né porque tem que passar para ela e aí ela tem que avaliar e aí as pessoas mas às vezes imagina meu combinado com óleo é quando você receber a proposta você me chama e fala filma que aí eu vou filmar exatamente na hora que a gente vai receber o resultado no seu caso boa noite conversei com Tatiane aqui concluímos que podemos chegar como te disse mais próximo difícil pois já temos em mente que teremos que gastar um valor significativo com o muro de arrima agradeço seu auxílio até aqui fica no aguardo abraço e aí é agosto é só a data em agosto que ainda não tá certa mas não mais tardar acho que final do mês brigadão viu meu Deus o cara ligou eu não quero resposta que pariu era só passar a minha data mas ele vai ligar agora ainda viu ele vai ligar para nós meu Deus não tô pronta não tô pronta que hora que é agora esse é o olho que tá certo tá tá certo tá dez minutos atrasado só tô tô te filmando tô filmando sua empolgação aí com a possibilidade de ter um terreno não tô conseguindo me segurar então se é sete 32 ele vai realmente ligar para mim agora vai vai ligar aí vamos esperar aqui de prontidão do lado telefone vou dar comida para a clara vou ficar menos ansioso vai o valeu cara que boa notícia a gente é a gente vai construir uma casa e aí e você ficou feliz também Cara, você acredita, Clara? Você acredita, Clara? Caraca, ela já aceitou, velho. Ela nem fez contra o propósito. Mano, eu tô até tremendo. Não tô conseguindo. Que foda, que foda. Obrigadão, até mais, cara. Quem é dono de proprietário de um terreno e é isso que foda. Que massa. Não, foi mais rápido que eu imaginei. Não sei se eu tô pronto. Que doido. Gente, vocês não vão acreditar. Eu tô dentro do carro só porque a Clara agora gosta de brincar dentro do carro. Então é de manhã. São dois dias depois, foi antes de ontem, a noite que o cara ligou. Confirmou que tinha falado que a mulher tinha aceitado nossa proposta. E ontem ele pediu pra gente formalizar uma proposta no papel, assinada e tal. A gente formalizou, colocou nossos documentos, blá, blá, blá. Aí o cara ligou agora de manhã pro Auro. Conta aí, Auro. Ligou agora de manhã e falou que a mulher fez uma contra-proposta depois de ter aceito aquele dia. E aumentou o valor. E aí a gente tá grilado, né? No mínimo grilado. Aí o Auro veio aqui, a gente falou com outro corretor que a gente tinha olhado um outro terreno que a gente gostou também. Pra saber se o cara chegaria no valor que a gente gostaria. Mas a gente realmente preferiria esse terreno que seria um bom negócio. Porque ele é maior, apesar de ter declive. Mas ele é maior e tal. E tá num preço bom. Aí o outro corretor falou que chega o terreno plano menor no valor que a gente pode. Aí você ligou pro cara, né? E o que você falou? Falei que eu queria saber se ele achava que conseguia o terreno que a gente consegue pagar. E aí ele falou que vai ver com ela? Ele falou que vai tentar ver com ela, né? Vai ver, vem. Depois retorna. Aí a gente tá achando que o que o cara vai fazer agora é... Ele deve ter um outro cliente que tá interessado nesse terreno também. E aí ele deve ligar pra esse outro cliente pra saber se esse cara paga mais que a gente. Só que tipo assim, a gente tá pagando um negócio em duas vezes, sabe? Não tem permulta, nem carro, nem dinheiro envolvido. É tipo, em duas parcelas a gente vai pagar todo o valor do terreno. E aí, não sei o que rolou. Por que as pessoas aceitam a coisa e depois voltam atrás, nem? Então, até esse momento, nós não temos terreno. Gente, já são quase seis horas da tarde. Eu tô aqui gravando uns vídeos. E eu passei isso só porque eu tô num ódio do corretor. Mas num ódio? Que tipo de profissional faz esse tipo de coisa? Nossa, que raiva. Achei que tava tudo pronto. Agora a gente devia ter começado o zero. Você tá puto também? Tá nada. Só aí eu tô indignada. Inclusive, você já viveu alguma coisa parecida? Me conta aqui nos comentários se você já viveu isso com qualquer tipo de produto ou serviço. Porque olha, sinceramente, ninguém merece. Tá aí, tô aqui jantando. São sete horas da noite. Daqui a pouco eu vou fazer uma live. O que que me acontece? Vou contar pra vocês o que que me acontece. Chegou a mensagem do corretor. Já quero morrer, já. É falando que não deu certo, que não vai dar em nada. É? Você já deu? Não, vou abrir. Você quer que pode abrir agora? Pode. Tá bom. É que eu tava pedindo, eu pedi ele pra esperar pra eu gravar. Áudio, boa noite. Proposta aceita e documentada em e-mail. Aguardo documentos. Pá. Aceitou. Agora eu não quero mais. Vai tomar no cu, cara. Tava forçando a gente pra... Depois que a gente tinha aceitado uma... Cara, gente, se você é profissional, não seja esse profissional. Porque, primeiro, eu não vou indicar esse cara pra lugar nenhum mais. Segundo, eu não compro mais nada dele. Eu não acho que eu vou ter dinheiro pra comprar o terreno algum dia. Mas mesmo que eu tivesse. Não sejam, velho. Você tava forçando, não sejam. Apenas não sejam. E aí, nós vamos topar ou não vamos? Agora fechou. Agora fechou. Não quero nem comemorar. Dá uma olhada na minha cara. Agora não quero nem comemorar. Você não quer comemorar por quê, Tati? Ontem eu gastei uma energia pulando e gritando e... Segunda-feira. Segunda-feira. Não foi nem ontem. Mas eu sinto como se fosse ontem. Você ficou muito brava, Tati? Eu queria tacar ovo e choco na casa dele. Eu fiquei muito... Esse é o meu nível máximo de estar 100% no taço. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele não brinca com a emoção da pessoa desse jeito. Mas você ia negar, Tati, a proposta dele? Se ele continuasse batendo o pé? Não, eu ia pagar. Mas que raiva. Hoje é o dia seguinte a toda essa treta que você viu aí. Eu tô aqui no meu escritório trabalhando o dia inteiro. Agora já tá quase noite já. Seis horas da tarde. E aí, de repente, me veio aqui na cabeça... De repente, nada. Porque, na verdade, eu acabei de receber o contrato pra ler e analisar da compra do terreno e tal. E aí eu fiquei aqui pensando... Cara, será que naquele vídeo que eu filmei ontem falando aquelas coisas... Será que eu não fui um pouco dura com o corretor e tudo mais? E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Tá, mas vamos pensar o negócio num outro tipo de mercado. Por exemplo, se eu vou oferecer meu trabalho pra uma marca... Ou se alguma marca tá querendo me contratar... Ou se alguém tá querendo contratar minha consultoria e tal... E aí eu falo pra pessoa... Ó, o valor que eu cobro é 10 reais. E aí a pessoa fala... Não, beleza, 10 reais eu consigo pagar. Dá certo. Vamos fechar. 10 reais. Ótimo. Aí, dois dias depois, eu chego pra pessoa e falo assim... Olha, mudei de ideia. Agora eu cobro 12. Agora eu cobro 15. Mudei de ideia. Eu quero um pouco mais. Essa pessoa nunca ia fechar comigo. Ia mostrar um sinal de pouco profissionalismo, no mínimo. E até um pouco de... Sei lá, sacanagem mesmo, né? Então, não acho que eu fui dura, não. No final das contas. Porque, pelo que eu tenho conversado... Conversei ontem com algumas pessoas e tal... E as pessoas falam... Não, isso é comum no meio imobiliário. Acontece, não sei o quê. Falei, cara, mas não é porque é meio imobiliário que deve ser comum. Porque isso não faz nenhum sentido pra mim enquanto negócio. E aí, eu vim falar isso pra vocês. Porque eu tenho certeza que tem muito corretor imobiliário que me assiste. Gente que trabalha em imobiliário, ou que seja. Que trabalha nesse mercado de alguma maneira. E eu queria trocar essa ideia, tá ligado? Demonstrar pra vocês sobre a visão de alguém que é cliente. E, ao mesmo tempo, perguntar pra galera. Que me segue. Porque a gente tem esse canal aberto pra gente poder conversar. O que vocês acham desse tipo de situação? Se vocês fariam isso? Se vocês acham que porque é normal, tudo bem. Tem que ser assim mesmo? Se vocês aceitariam e tal? Porque ontem eu cheguei a falar pro Auro. Ah, eu ia pagar. Mas depois eu fiquei pensando. Cara, do jeito que eu sou implicante. Capaz que eu achava outro terreno. Mesmo que demorasse dois, três meses. Eu ia procurar outro terreno só pra falar não. E bater o pé. Porque como o Auro já disse aqui algumas vezes em alguns vídeos. E até Roberto Jusso já disse. Eu sou uma pessoa teimosa, não é mesmo? E eu sou mesmo. Eu assumo. Então, eu queria finalizar esse vídeo com essa história. E aí, deixa eu contar pra vocês que eu vou lá. A gente vai ler agora. Vai mandar pra um advogado analisar e tudo mais. E depois disso, o próximo passo é eu começar a fazer algumas simulações de financiamento e consórcio. Pra saber o que vai ser melhor pra gente conseguir construir a casa, né? E aí, veremos isso no próximo vídeo. Estejam preparados pra saber como que a gente vai pagar essa consúrcia. Quem sabe no próximo vídeo eu não leve vocês lá no terreno também. Aguardem! E aí, veremos! E aí, veremos!